O Flamengo venceu mais uma, a segunda com o Chit. Estamos deixando aqui bancada. Olá minha gente, eu estou aqui em Salvador! Eu estou querendo parabenizar os advogados e advogadas dessa nossa amada Bahia. Chegando no Rio e partindo direto para o Maraca. Vamos! Hoje é dia de Flamengo e Vasco, estou aqui descendo para pegar a Ronda. Eu vou perguntar aqui aos meninos qual vai ser o placar. E aí, vai ser quanto? Hoje é 3x0 Flamengo e 3 gols do Verrete atacante. Anota aí! Música 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 A segunda, com chique, sem levar gol. Dois jogos, duas vitórias. Ganhamos fora contra o Cruzeiro. Ganhamos o Clássico. Jogo duro, Flamengo Superior, na maior parte do jogo. Vencemos. Zero gols tomados. Seis pontos. Vamos, Flamengo. Dá pra acreditar. Agora é o segundo na A. Onde é de pesar, onde é de pesar. Onde é o seu dedo. Onde é o seu dedo. Você é o nosso da lição. Força jogada, o seu dedo, não. Você é o nosso doce. Força jogada, o seu dedo, não. Vamos, Flamengo. Ei, 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 ei. É o nosso doce. O EURO MENOW Ares naturais Ares naturais Ares naturais Ares naturais Ares naturais O que é isso, amor? Aqui é o pós-jogo, o Mengão. Aqui tá a rapaziada comemorando, o Mengão ganhou. Tem que ter aquele Danone de fim de jogo, né? Flamengo 1, Vasco 0. Só felicidade. Flamengo ganha, o Rio de Janeiro fica diferente, né, Raim? Flamengo ganha. Eita, no cabelo, manguinho. Agora sim. Em cima do Vasco, gente. Coisa linda na cidade do Maraca. Só alegria, só alegria. Ave Maria. Hora de ir embora, né? E olha, indo embora feliz, hein? Ganhar do parque é bom demais. Tchau. Manda essa porra pra segunda divisão. Manda essa porra Manda essa porra pra finalizar a irela. Transcrição e Legendas Pedro Negri